oi amiguinho eu vim aqui desejar um 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 esqueci eu simplesmente esqueci o que eu ia falar é sério eu não sei mais o que eu vou falar eu esqueci eu não sei o que falar é alguma coisa a ver com neve eu só não sei o que mas um minuto aqui dentro dessa sacola tem meu novo amiguinho sim meu novo amiguinho aqui dentro tem um novo amiguinho sabe ele vai ser meu novo amiguinho eu esqueci muito o que eu estava falando lembrei eu talvez traga vídeos de como fazer uma coisa aqui mas não não sei como é que fala tem que falar de novo que significa ah de novo não sei o que não explicou então fusona agora eu vou falar perto fusona é praticamente um animal só não eu não sei que tempo vocês vivem era medieval era jurástica mas não a gente vai começar do papel o papel é essencial pra poder fazer uma coisa doada e o que eu posso dizer só antes de começar é isso eu sou muito bonita eu lembrei eu lembrei eu lembrei eu lembrei que vocês tem um ótimo e magnífico caiu caiu a câmera desculpa a câmera caiu se você mora em um lugar não é de oportunidade de você entendeu é isso ai que vocês tenham um ótimo e feliz natal muito obrigado não se esqueça de inscrever no canal e até o próximo vídeo é isso tchau 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 já pode ir acabou visto tchau tchau tchau